Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal, hoje sinto-me defraudado, fiquei chateado, estou chateado, estou enervado, vai uma pessoa à procura de as melhores promoções do mercado, entretanto, vai passear, vai a um sítio chamado Lidl e faz uma marcha atrás, faz uma marcha atrás, fica lixado, fica chateado, vive ao mês de Agosto, claro, obviamente, para ajudar, e quando tudo minimamente corre bem, pelo menos vimos algumas promoções de vinhos que estão para sair a partir de segunda-feira no Lidl, eis que faço uma marcha atrás e ganho o Euromilhões, ganhei o Euromilhões, ou seja, para os que vão ficar satisfeitos, posso-vos dizer que hoje sim o Euromilhões, fiz uma marcha atrás, ou seja, o Lidl é um sítio agradável, é um sítio onde tem preços às vezes agradáveis e que nos levam a ir lá às compras, mas também tem uns tolos muito giros, muito agradáveis, magníficos, lindos, de morrer, e uns postos, em vez de estarem no passeio, ou pelo menos estarem minimamente protegidos, não são postos de alumínio, espetados no chão, ou tem lá ligeiramente um faixa marcha atrás, o carro tem os sensores nos para-choques, não tem nas óticas, não tem na... e uma pessoa faz marcha atrás e fica com uma ótica esquerda lá enfiada, sim senhora, sei o Euromilhões do mês de Agosto, eu já sei, o mês de Agosto normalmente é típico para ter estas shorts, mas pronto, ok, foi mais um mês de Agosto agradável e magnífico, uma ótica nova, sim senhora, que vai-me sair cara, mas pronto, pronto, descobrimos que há aqui umas promoções e itens interessantes a partir de segunda-feira, e já não há promoções para mim, pronto, para vocês poderá haver, porque sinceramente há aqui vinhos interessantes, agradáveis, não há vinhos do Algarve, mas há vinhos a nível nacional muito interessantes, vinhos para todos os dias, vinhos para levar para a casa de amigos, e sinceramente tem aqui dois, três magníficos, bastante interessantes que eu gosto, tem o Valado, tem o Papa Figos Branco, tem o Duas Quintas Tinto, Val de Passos também é interessante, Quinta do Artigão da Bairrada também vale a pena, depois vinhos para levar para a casa de amigos, temos aqui o Dom Rafael, para mim eu já trouxe o cá, também bastante interessante, é agradável, com um preço muito sugestivo, um esporão também, também muito interessante, Dona Maria também tem cá em casa, também gosto, e tem aqui um tinto arindo de chardonnay, que deve ser magnífico, eu pelo menos já provei uma vez e gostei, se calhar vai ser este que eu vou experimentar. Tenho aqui o Roller também, com um preço muito sugestivo, e isto é vinhos para datas especiais, já não sei se é datas especiais, mas pronto, tenho aqui uns vinhos interessantes, muito com preços sugestivos. Mês de Agosto sim senhor, com alguma coisa nova, pronto, e o azar foi meu, e só assim vou começar a próxima vez que fizer uma marcha atrás, olho bem, saio do carro, vou lá ver, porque os sensores apontam para baixo, não apontam para a lua, quando a porcaria de um poste de alumínio, em vez de estar direito, está torto, está inclinado, muito bonito, está lá assinalado, sim senhora, mas, efetivamente, se uma pessoa faz um bocadinho uma marcha atrás, um bocadinho mal medida, ganha as compras que vai gastar dinheiro, e ganha as compras na oficina, porque tem que pôr uma ótica. Pronto, para quem estava satisfeito, que não me acontecia nada no mês de Agosto, pronto, já aconteceu, sejam bem-vindos ao canal, subscrevam-no, e hoje vamos falar sobre o que me aconteceu, e já falei, e pronto. Até à próxima, subscrevam o canal, e vejam as novas novidades, espero que não seja esta parte negativa de o mês de Agosto está no fim, a culpa foi minha, fui eu que fiz mal a marcha atrás, tirei mal as medidas, esquecem-me que os sensores é para o para-choques, não são para as óticas, ou seja, levei uma ótica traseira nova, e que de um 508 com LEDs, pronto, vai-me sair baratinha, vai. Mas pronto, são coisas da vida, é assim, só acontece a quem conduz, só acontece a quem não tira bem as medidas, só acontece a quem acorda, e lembra-se de pagar contas, e lembra-se de ir às compras, pronto, mês de Agosto, visita ao Lidl, vindos para todas as ocasiões, subscrevam o canal, vou trazer-vos aqui, ou se calhar lá para a segunda-feira, quais foram as novidades que eu comprei, e hoje ficamos por este vídeo muito simples, porque sinceramente já fiquei triste, com a minha parvoice, pronto, aconteceu, e só temos que dar graças a Deus, porque foi no carro, não foi a mim, ou seja, não foi num hospital, foi num hospital para a viatura, mas pronto, para a próxima, quando fizemos marcha atrás, verificamos completamente, se os postos não se desviam, e não vou ter connosco, porque não é agradável, hoje em dia os carros não são baratos, as peças de acessórios também não são baratas, e esta brincadeira vai-me sair do bolso, para variar, mas pronto, acontece, acontece a quem anda na estrada, e acontece a quem faz mal as medidas, só assim aprende a andar devagar, que mesmo se fosse devagar, iria bater, porque da forma como foi, o posto está mal, o posto está incorretamente mal, deveria estar assinalado de outra forma, deveria estar no passeio, deveriam ter elaborado as coisas de outra forma, mas pronto, está feito, é uma proteção, assim as pessoas têm um lugar à sombra para estacionar, e pronto, acontece, muito boa gente, cheguei à oficina, e disse, olha, aconteceu-me isto, isto e isto, e o rapaz vira-se, a mim aconteceu-me a mesma coisa, tenho lá a marca, e tenho lá uma ótica que tive que pôr. Pronto, só para dizer que, ainda não me tinha acontecido nada de extravagante, pronto, posso-vos dizer, até à data, com o 508, temos manutenções, e temos agora uma ótica, e dois elevadores, sinceramente, dois elevadores do lado direito, este foi do lado esquerdo, pronto, foi um... da parte, sejam bem-vindos ao canal, e até à próxima, pronto. E aí E aí E aí Tchau.